Mas eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo antes disso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia, não só pro Yuri, mas também... Isa revela a traição de Yuri Lima e anuncia fim do relacionamento. Estou grávida e decepcionada ao acantora Isa, famosa pelos hits Anjinga e Andona de Min, anunciou nas redes sociais o fim do seu relacionamento com Yuri Lima, pai da sua filha, Nala. Em um vídeo emocionante publicado nesta quarta-feira, Isa revelou que Yuri mantinha conversas e uma relação extraconjugal com outra mulher. Com lágrimas nos olhos, Isa desabafou. Perdoem o vídeo longo, mas como se edita o que falar numa hora dessas, né? Tudo o que vou falar sobre isso já foi dito aqui. Agora peço que respeitem o tempo da mamãe aqui. Amo vocês, escreveu na legenda da publicação. Ela continuou, eu queria enfim parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque afinal de contas, eu estou grávida e eu nunca, na minha vida inteira, imaginei passar por isso. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, assim, é um circo mesmo, sabe? Gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, isso é inevitável. Então, eu resolvi vir aqui falar. Isa pediu aos fãs que respeitem seu momento e seu espaço, destacando a dificuldade de lidar com essa situação enquanto espera sua primeira filha. A cantora está visivelmente abalada, mas mostrou coragem ao compartilhar a verdade com o público. E vocês, o que acham dessa situação? Como vocês acham que a Isa deve lidar com isso? Deixem seus comentários e opiniões abaixo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais atualizações sobre o mundo das celebridades. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e comentar o que você achou dessa revelação chocante. Oi, gente. Aqui quem está falando é a Isa, para quem não me conhece. Para quem me conhece e até para mim mesma, eu acho que deve estar levando um susto com esse conteúdo, porque eu sou o tipo de pessoa... Quem me conhece está cansada de saber. Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa. Eu tento viver minha vida ao máximo de uma forma restrita, de uma forma que eu me proteja. Porque, enfim, existem muitas pessoas por aí que me admiram, umas pessoas também que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer. Eu sempre te vi isso, né? A gente sabe quando eu compartilhar alguma coisa. E eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa. Mas nessa situação, eu não vejo outra solução. Eu não vejo outra saída. Eu acho que, na verdade, esse caldo já entornou. E eu só queria muito vir falar com vocês aqui, pessoalmente, para que vocês me vissem e ouvissem de mim. Que eu e o Yuri Lima, o jogador. Nós não somos mais um casal. Eu queria, enfim... Parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento porque, afinal de contas, eu estou grávida e eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. É um circo mesmo, sabe? Um circo mesmo, de gente querendo fama, de mentiras expostas... Saiba quem é a amante do ex de Isa, que tem conta em site adulto. Revelações bombásticas. Kevelin Gomes é a mulher com quem Yuri Lima manteve uma relação extraconjugal. Ela tem um perfil em um site de conteúdo adulto, onde divulga imagens sensuais. Em seu Instagram, Kevelin também faz poses que ressaltam o corpo e promove seu perfil pago na Bill. Mesmo sem imagens explícitas no Instagram, ela não esconde seu objetivo de atrair seguidores para seu conteúdo adulto. E agora, pessoal, o que vocês acham dessa história toda? Como vocês acham que a Isa deve lidar com essa traição? Deixem seus comentários e opiniões abaixo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais atualizações sobre o mundo das celebridades. E também pedir para que vocês respeitem o meu momento mesmo, porque isso é tudo que eu vou fazer. O que eu vou fazer para falar? Ele... Me traiu. Não acredito que eu estou falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, mantinha conversas com ela. Nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito eu ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis. E para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora, de surpresa. Deve não estar. Porque eu acho que nessa situação ele se achou muito esperto e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil reais. Enfim, informações que chegaram até mim, graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídias. Então é isso. Chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês, porque eu acho que o intuito dessa situação toda era esse, né? Aparecer, ficar famosa e mostrar o que aconteceu, deflagrar uma situação. E é isso, gente. É o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida. Mas eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo antes disso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia, não só para o Yuri, mas também... Lamentavelmente para a família dele, eu peço desculpas à dona Magna, ao seu Edson, que também estão sendo pegos de surpresa. Eu não queria que fosse assim, mas nesse momento eu achei que eu deveria me antever, sem me antecipar. Porque eu sei que vai vir um monte de gente depois perguntando, você sabia? Você sabia? Aconteceu? E isso é tudo que eu vou falar. Nós não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa quebra de confiança. Sem confiança não existe relacionamento. E eu estou grávida. Então eu preciso agora de sossego, de tranquilidade. E isso é tudo que eu vou falar sobre isso. Geralmente aparecem polêmicas, coisinhas assim. Minha equipe toma conta e eu não falo nada, mas eu acho que essa é bem cabeluda. Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida. Não tinha muito como eu fingir que nada aconteceu e não falar com vocês. Até porque eu sei que tem muita gente que me ama e deve estar querendo saber como é que você está agora. Você está grávida, meu Deus. Eu estou bem, eu estou feliz com o presente que Deus me deu. E pronta para lidar com essa situação no meu tempo. E é isso. Muito obrigado por assistir o Até Aqui. E, antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo, assista a mais dois vídeos aqui do canal, e compartilhe. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua semana. E aí Vem pra Gássico bravo.